Fala galera, beleza? Então como diz o título do vídeo aí, o iPhone parando de carregar do nada, parando de carregar sozinho. Tá, beleza. O óbvio é dizer, ah, o cabo tá com algum problema. Ou, o problema é quando a pessoa pensa que pode ser apenas um mau contato e fica insistindo ali, entendeu? Só que assim, se o iPhone tá quietinho ali, você colocou pra carregar, não mexeu o cabo, não mexeu nada, do nada ele está parando de carregar, não é um mau contato, entendeu? É o cabo que está ruim, mas não tem a ver com o mau contato, que é tipo assim, poderia ser, no caso, tipo, você colocou pra carregar, se você mexer no cabo para, sim, pode ser um mau contato, um fio que tá cortado ali. Só que se o iPhone tá quieto e de repente para de carregar, pode ser problema no componente do cabo. Então tem uns componentezinhos pequenininhos aqui, ó, que podem apresentar defeito, entendeu? Então se tá quietinho ali, tá carregando e de repente para, desconecta o cabo, coloca, continua e daí depois para de novo, é porque deu problema nesses componentes, entendeu? Nem vale a pena, tipo assim, tentar procurar uma solução. A ideia do vídeo é assim, não insiste, entendeu? Não fica insistindo ali, porque se você conseguir danificar a entrada ali do cabo, aí sim você vai ter um prejuízo grande, beleza? Então nesses casos em que ele está parando de carregar sozinho, sem movimentação, pode ser componente, entendeu? Às vezes quando tipo, ah, na hora que eu movimento o cabo aqui ele para de carregar, pode ser o cabo, às vezes se você tiver ali uma boa noção, uma percepção, você consegue abrir ali e emendar o cabo ou localizar o local que tá cortado, beleza? Então esse daqui seria um cabo, digamos assim, do Paraguai, tá? Um importadão. E o que deu defeito? Esse daqui eu arranquei de um outro cabo que eu tinha, original, esse daqui é original. Dá para ver pela qualidade do fio, a qualidade do componente e tal. Ele até tinha uma malha de aço em volta dele aqui, ó, o cabo original. Já esse daqui não tem, esse daqui tem uma malha de plástico, isso sim. E eu vou tentar emendar esse cabo, porque esse cabo aqui é um cabo de 2 metros, então quando eu tô jogando no celular eu deixo conectado já direto na fonte. Porque o iPhone para jogo é uma tristeza, a bateria não dura nada. Mas enfim, tá funcionando, eu já testei, eu só vou fazer soldar tudo certinho aqui, beleza? Mas é isso aí galera, então gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreve no canal que eu estarei postando mais vídeos. Falou?